Salve, salve família. Família é o seguinte, é Marciel, com mais um. A família aqui é o Azulão, a muda dele começou agora. Falei pra vocês lá, dia 9, quando eu peguei ele, falei que a muda aqui não sabia quando era que tava o estágio da muda. Ia fazer o manejo, ele tá como, tá assim. Esse cara chegou dia 9, dia 10, quando foi dia 11, ele botou ordem. Dia 11 ele já tava de ordem, aí passou ontem, dia 12 eu não deixei ele quieto e nem postei o vídeo. E hoje dia 13 eu vou fazer o vídeo, eu li alguns comentários, vou fazer o vídeo aqui com ele. Beleza? Hoje é dia 13, peguei ele dia 9 e ele tá como, tá mudando, coloquei ordem. O pessoal ficou chato, ficou chato, eu li até alguns comentários, ficou chato de mostrar ele pra vocês, porque o cara entrou em ordem muito rápido, eu achei, né, sim, isso acontece, tem passarinho que entra em ordem mais rápido do que outros, mas achei que ele ia demorar mais um pouquinho. Mas entrou, fazer o quê? Vou levar ele aqui na esquina onde tá o do meu vizinho, disparado. Disparado só pra vocês terem uma noção, como é que ele tá. Vou nem mostrar o outro que tá ali em casa, que tá com ele pegado, porque já o que tá de casa é intrigado, mas vou dar uma mostrada aqui pra vocês, pra vocês terem uma noção, no outro aqui na esquina. Porque em alguns comentários aí os caras falam que mesmo que ele suspenda, se ele escutasse outro ele ia cagar. Olha quando ele vê o outro aqui, olha como é que ele tá. Olha o outro. Deixa ele dar umas cantadas aqui de caramba o... O outro, não sei se... Deixa eu ver aqui que o sol tá... Deixa eu pegar pra cá. Vou pegar na sombra pra vocês terem uma noção, que eu tô vendo nada aqui por causa do sol. Tá ali, ó. Tá ali atrás. O outro lá. Chama, negão. Cantada aí. Vou ver se eu viro a câmera pra mostrar pra vocês. que o outro tá batendo na hora dele, já tá de hora de briga aqui. Vai, negão. Vem aqui pra sombra, pra ver melhor. Pessoal, o que que acontece? Marcelo, o que que tu fez? Como que tu fez pra esse cara entrar em ordem tão rápido assim? É, ó. Tá vendo? Tá citando o outro ali. Tá daqui cantando. Rapaziada, é o seguinte, é... Eu tento, eu tento pegar esse tipo de cara, eu tento pegar essas aves que eu... Você já... Você já sempre presta atenção. Eu procuro pegar ave com... Como é que eu posso dizer? Com os problemas parecidos com o que vocês... Com o que vocês querem saber. Eu tento pegar essas aves com os problemas parecidos com o que vocês querem saber. Justamente pra isso, pra fazer os vídeos. Só que eu tenho facilidade em ver o problema dessa... Dessas aves logo. Ó, eu não sei se... Eu vou nem mostrar aqui que não dá pra pegar direito, mas tá cheio de pena grande aqui dentro da gaiola. Ó, pronto. Já que vocês viram ela cantando aí, de cara... O cara disse que se... Se escutasse outro cantando, já arrepiavam. Porque vai estar de outro. Se não vocês iam ver... Se não, se esse cara tiver... Continuar comigo no manejo, eu vou mostrar pra vocês no... No final do manejo, quando ela sair de muda. Vou dar umas puxadas igual eu dou com a outra. Vou mostrar ela no meio da rapaziada lá, rasgando. Pra vocês verem. Passa a sair dali agora. Chega aqui, ele vai... Vai entrar aí dentro de casa, porque ele vai estar rasgando. Ó. É, o que que acontece, rapaziada? Agora, esse vai ser o vídeo. Eu tinha que soltar. Ela tá de muda. Agora, só depois que mudar. Ó. Só depois que mudar agora. Ele tá de muda. Entrou em muda aqui. Já vem mudando, né? Na verdade. Vem mudando em frio. É... Foi rápido pra ele entrar em... Em ordem. Porque tem... Depois, no próximo vídeo, eu vou falar... Vou fazer um vídeo na teoria, explicando a vocês... É... Como... É o que é a ordem. E o que é a ordem natural. E o que é a ordem forçada. Vou tentar... Explicar pra vocês. Passar. Como se achar ele de ordem. Isso aqui é ordem. Isso aqui é ordem natural. Isso aqui não é forçada, não. Porque ele entrou rápido. Isso aqui é... A ordem de confiança. Que dá pra você levar ele pra qualquer canto. O outro tá aqui dentro, gritando. Vocês entenderam? O outro tá aqui, os gritos. Então, pessoal. Aí tem a continuidade do vídeo. É... No próximo vídeo, eu vou falar pra vocês como foi que ele entrou em ordem. Tudo direitinho. É... Vai ter a continuidade aí desse vídeo. Que é no... Que eu fiz no dia 9. Que eu ia postar pra vocês. Aí chegou o cliente. Aí passou o dia. Eu nem consegui gravar o restante. Beleza? Então, quem já gostou, já deixa aquele likezão maroto aí. Inscreva aí no canal. E tamo junto é nóis. Salve, salve, família. Maciel. Família, é o seguinte. Olha como é que ele tá hoje. Ó. Trouxe esse cara dia 9. Foi dia 9. Passou ontem, dia 10. É... Quietinho. Hoje, dia 11. Tá mudando. Olha como é que ele tá. É... Vocês devem estar perguntando, né? A maioria da galera que tá vendo esse vídeo. É... O que que aconteceu, Marcelo? É mentira. Esse passarinho não tava frio. Mas vocês viram o vídeo dele aí ontem. É... Postei ontem. Que eu fiz dia 9. Hoje é dia 11. Olha como é que ele tá. Tá os berros aí. Porque tá com outro dentro de casa. O outro, os gritos. É... Coloca ele aqui rapidamente. Cinco, uns... Uns dez minutinhos aí. Pra ver se ele toma um banho. Tá aqui, ó. Solzinho. Ele tá uma... Vocês perceberam. Deu um talento. Só tá faltando lavar os forros da gaiola agora. Pra higienizar. Pra higienizar bem legal. É... Tem umas frutinhas pra ele. Tenebro. E ele tá meio fofo. Meio... Meio feio. Tô dando um trissofinzinho. Só pra dar uma aliviada nele aí. Pra... A muda. Que nem eu falei pra vocês. Eu não sei a... A... É... Como é que eu posso dizer? A muda. Não sei o... O tempo que faz. Se ele tá perto de sair. Ou se ele tá saindo. Se ele tá entrando agora. Porque o cara lá também não entende muito. É... E tava na casa do filho dele. Mas ele tá como... Tá assim ó. Botei ali. Botei uma aguinha. Banheirazinha. Pra ele tomar um banho. E ele tá rasgado. Vou filmar de frente aí. Virar a câmera. Filmar de frente. Pode ser já uma sacada que o homem tá como... O homem tá bravo. Olha rapaziada. Virei a câmera. Como é que ele tá. Tá feião. Tá feião mesmo. Tá cheio de canhão. Mas tá os gritos. É... Esse cara... Eu pensei de ele passar mais uns dias. É... Pra vocês terem uma noção aí. Como surpreende. Esse cara surpreende de verdade. É... Acho que talvez seja por esse motivo. Que o... A Tenebrinha tá comendo. Que a rapaziada fala que esse passarinho é safado. Filmar de perto pra vocês sacarem. Que é ele. Pessoal, ele tem um... Ele tem um... Ele tem uma... Uma... Uma coisa que... Olha pessoal. Não sei se vocês viram. Se... Eu acho que não deu pra pegar. Mas eu acho que ele vai descer de novo. A importância de lavar o forro da gaiola. É... Por isso aí. Caiu uma tenebra lá no chão. Ele foi lá e pegou. Tá ligado? Essa é a importância de lavar. De manter o forro limpo. Porque ele não... Se acontecer essas paradas aí. Ele não vai tá comendo uma comida... É... Misturada com fezes. Tá ligado? Por isso que adoece. Muitos passarinhos. Por essas coisas aí. Show. Depois eu vou ensinar vocês o segredo de levantar esses caras rápido. Até agora. Tchau. 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 Tchau.